Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe, povo de Deus. Pastor Rivair falando com vocês, hoje é domingo, tivemos um dia muito abençoado aqui no Rio de Janeiro. E como foi seu dia hoje, o seu domingo? Como foi? Conta pra mim. Foi bom? Foi mais ou menos? Pastor, eu estou numa situação muito difícil, muito delicada. Vamos lá interagindo agora, neste momento, porque eu sei, meu querido irmão, que uma batalha é muito grande, muitas pessoas têm enfrentado, passado por momentos difíceis na vida, mas eu como um profeta de Deus, eu venho para anunciar para você que o Senhor fará milagres acontecer na sua vida, da noite para o dia. Quando nós entramos na presença de Deus, certo nós estamos que quem age é Deus, quem opera é Deus, quem faz é Deus. E Deus, neste exato momento, Ele já está olhando para você no meio dessas aflições que você está vivendo, que você está até mesmo achando que é o fim da sua vida. Na realidade, é um recomeço, porque a oração é a chave da vitória. A oração, ela nos faz viver o milagre que nós nunca vivemos. E eu posso contemplar, neste momento, através da oração, Deus trazendo vitória para a sua vida. O que Deus decreta, homem nenhum pode revogar. E eu creio, meu querido irmão, que neste momento, Deus já está decretando um grande milagre para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Nós vamos falar com Deus agora, hoje no sétimo dia desta campanha, campanha revelada por Jesus, intitulada, queridos irmãos, a campanha de Daniel, os 21 dias de Daniel. Daniel orou 21 dias, Daniel clamou 21 dias, buscando em Deus o meu milagre. Você crê que Deus pode trazer um milagre para a sua vida? Você crê que Deus pode trazer uma mudança para a história de vida que você está vivendo? Somente quem crê vai deixar o seu amém, já vai compartilhar com os teus amigos, com os teus conhecidos. Deus pode enviar, envia para o maior número de pessoas que você possa enviar neste momento, porque eu tenho certeza, meu querido irmão, eu tenho certeza, minha querida irmã, que o Senhor dos Exércitos, Ele é poderoso para conceder vitória para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, mas eu já sei qual é a vitória que Deus vai te conceder. Deus, Ele vai te conceder algo muito grande e você vai passar a contemplar o milagre acontecendo através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar para Deus curar, nós vamos orar para Deus restaurar, nós vamos orar para Deus trazer livramento e além de tudo isso trazer libertação para a sua alma, para a sua vida. Todos os dias nós estamos aqui, clamando, buscando a Deus e Deus tem feito maravilhas. Eu pergunto para você, em qual área da sua vida você está precisando de um milagre? Na saúde, Jesus vai te dar. Você está precisando de um milagre para a sua família? Jesus vai te dar. Em qual área da sua vida você está precisando de um milagre das mãos de Deus? Em qual área? Já manda para mim aqui que eu já vou começar a minha oração e já vou apresentar a sua vida nas mãos de Deus. Deus, Ele é poderoso para fazer do impossível se tornar possível na sua vida e na vida da sua querida e amada família. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus vai mover as mãos para te curar. Deus vai mover as mãos para te libertar. Deus vai mover as mãos para transformar a situação de vida que você está vivendo. Basta apenas confiar e crer, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Meu Deus do céu, eu creio. Você crê? Então prepare a sua fé e vamos neste momento falar com Deus através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nada e ninguém poderá impedir a bênção de Deus chegar na sua vida. Nós vamos orar. Nós iremos pedir para Deus te conceder a bênção para alegrar o seu coração. Vamos falar com Deus neste momento de oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na tua presença, meu Pai. Clamamos agora, meu Deus, com o coração aberto, porque bem certo nós estamos, Senhor, que o Senhor é poderoso para tirar, meu Pai, as obras do inimigo do caminho desta pessoa. Meu Deus, neste momento, Senhor, tão especial, meu Deus, que nós estamos nos colocando na tua presença para interceder. Meu Deus, hoje é o sétimo dia desta campanha dos 21 dias de Daniel. Daniel orou, meu Pai. Daniel clamou, Senhor, por uma resposta, por um milagre, meu Pai. E é somente o Senhor que pode trazer, meu Deus, o milagre para a vida do teu servo, da tua serva, meu Pai. Que estão orando comigo neste momento. Meu Deus, venha responder, Senhor, a oração de milhares e milhares de vidas, meu Pai. Que estão, Senhor, clamando juntamente comigo neste momento tão especial. Nada e ninguém, meu Pai, poderá impedir, Senhor. O trabalhar é do Senhor. O operar é do Senhor. O agir é do Senhor. Então atende, meu Deus, agora a oração desta família. A oração deste jovem, a oração desta mulher, meu Pai, que está neste momento, meu Deus, clamando juntamente comigo. Meu Deus, traz uma resposta, meu Pai, para o clamor dos teus servos, das tuas servas, meu Pai. Que estão neste momento, meu Deus. Ó Senhor, clamando pela misericórdia, ela clama pelo socorro, meu Pai. Meu Deus, o Senhor nos ensinou a oração, meu Pai. E nós estamos aqui orando, e nós estamos aqui clamando, e nós estamos aqui invocando, meu Pai. Bem certo, nós estamos. Que coisas grandes irão acontecer. Ó meu Deus, conceda mesmo, Senhor, para a vida desta mulher, para a vida deste homem, meu Pai. Meu Deus, que está na fé, clamando, meu Pai, desde o primeiro dia, Senhor. Ele está na fé juntamente comigo, orando, meu Pai, desde o primeiro dia em que aplicou a fé, meu Pai. O Senhor é poderoso para trazer resposta, traz resposta, meu Deus, agora, para a vida de cada um que está clamando. Para a vida de cada um que está buscando. Para a vida de cada um, meu Pai, que está, Senhor, neste momento, meu Deus, suplicando, pedindo, Senhor. Meu Deus, esta pessoa, ela já entendeu, Senhor, que através da oração de Daniel, a vitória vai chegar. Traz, meu Deus, agora, o milagre, meu Deus, para a vida dos teus servos que estão clamando. Traga, meu Deus, agora, para a vida das tuas servas, meu Pai, que estão na fé juntamente comigo, meu Pai. Meu Deus, esta batalha, meu Pai, será vencida pelo poder do sangue. O sangue de Jesus tem poder, poder para repreender, poder para desfazer, meu Pai, os embaraços de Satanás. Meu Deus, não deixa, meu Pai, esta pessoa. Meu Deus, não deixa, Senhor, este homem perder, Senhor, esta batalha neste dia de hoje. Ó, meu Deus, eu creio que é por intermédio da oração, meu Pai. Meu Deus, o Senhor vai fazer maravilhas acontecer, meu Pai, da noite para o dia. Três, meu Deus, uma benção. Através desta campanha, meu Pai, os 21 dias de Daniel. Daniel orou perseverando, Daniel orou crendo, Daniel orou, meu Pai, buscando a tua face de todo o coração. O propósito de Daniel, meu Pai, o Senhor atendeu. Atende, meu Deus, agora, o propósito do teu povo, que está orando juntamente comigo. Olha aí, meu Deus, esta família que busca, meu Pai, incansavelmente, crendo, meu Deus, que o Senhor fará do impossível se tornar possível. Meu Deus, é neste dia chamado hoje, meu Pai, que eu já posso contemplar pelos olhos da fé. O Senhor, meu Deus, libertando esta vida dos vícios do cigarro, libertando, meu Deus, esta vida da bebida, libertando esta vida das drogas, meu Pai. Meu Deus, responde a oração de milhares e milhares de vidas que estão clamando juntamente comigo. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor é o Deus que sonda. O Senhor é o Deus que trabalha. O Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que salva, meu Pai. Salva esta vida, meu Deus, que ora. Salva esta vida, meu Deus, que clama. Salva, Senhor, esta vida, meu Pai, que estava aprisionada nas garras do inimigo. Era um medo muito grande. Era uma angústia muito grande, meu Pai. Era uma solidão muito grande. Mas eu creio, meu Deus, que neste momento de oração, o Senhor já está rompendo todas as muralhas e abrindo portas aonde não há portas. Meu Deus, o Senhor, toca fortemente, meu Pai, na vida desta pessoa que chora. Toca, meu Deus, na vida desta pessoa que está cancerosa, a idética desenganada pelos médicos, vivendo, meu Deus, a base de remédios. Mas eu creio, Senhor, que, meu Deus, no decorrer desta campanha, o Senhor vai mudar o cativeiro deste povo. Eu creio, meu Pai, que é por intermédio deste clamor. O Senhor fará, meu Pai, algo novo acontecer. Aquilo que os médicos não pôde fazer. Aquilo que a medicina não pôde fazer, meu Pai, o Senhor vai fazer. Eu creio, meu Deus, que neste momento de oração, o Senhor já está fazendo, meu Pai. Libertando, transformando e garantindo um grande milagre. Garante, meu Deus, para a vida do Teu povo, meu Deus, que está orando com o rádio ligado e a fotografia nas mãos. Levantando os documentos, meu Pai, chorando na Tua presença, recebendo o renovo, recebendo o alívio, recebendo a transformação, recebendo a libertação, recebendo, meu Deus, agora, por intermédio desta oração. Toca, meu Deus, pide este homem e desta mulher que não aguenta mais viver a vida que está vivendo. Meu Deus, para ele, Senhor, não tem mais saída. Mas, através da oração, meu Pai, eu já estou vendo o Senhor estendendo as mãos e mudando o cativeiro por completo. Transforma, meu Pai, este cativeiro que esta pessoa está vivendo, meu Pai. Transforma, meu Deus, este cativeiro por completo, meu Deus, agora, por intermédio desta oração. Rompe, meu Deus, esta muralha, rompe, meu Pai, os laços do inimigo agora e estende as Tuas mãos poderosas. Estende, meu Pai, o grande milagre das mãos do Senhor. Muda, meu Pai, a história de vida desta família. Muda, meu Pai, a história de vida deste homem. Muda, meu Pai, a história de vida deste povo que está orando, meu Deus, comigo neste momento de clamor. Oh, meu Pai, que coisa linda é contemplar a fé deste povo. Este povo, meu Deus, que está perseverando em oração, suplicando, meu Pai. É por intermédio da oração, é por intermédio do clamor. É por intermédio da súplica, meu Pai, que o Senhor vai fazer coisas grandes acontecerem. Muda, meu Pai, a história de vida desta família. Esta mãe orando pelo filho. Esta mãe orando, pedindo, meu Deus, neste momento de oração, através desta campanha. Para o Senhor, libertar o filho das drogas, da bebida. Libertar este homem, libertar esta mulher. Meu Deus e meu Pai, o Senhor tem este poder de fazer o milagre acontecer agora. O Senhor tem este poder, meu Pai, de transformar, meu Deus, a situação de vida. Que esta pessoa está vivendo, suplicando juntamente comigo, clamando juntamente comigo. Pedindo, meu Pai, neste momento de oração. Oh, meu Deus, atende a oração deste povo que clama. Atende, meu Pai, a oração deste povo. Que suplica, meu Deus, juntamente comigo. Neste momento de oração. Olha aí, meu Pai, a fé desta família, a fé deste homem, a fé desta mulher. Como diz a Tua palavra, meu Pai, se estiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Dirás para o monte, salta daqui para lá. O monte terá que obedecer. Renova a nossa fé. Renova, meu Deus, a fé dos nossos ouvintes. Renova, meu Deus, a fé do Teu povo que está orando. Renova, meu Deus, a fé do Teu povo que está perseverando, como Daniel perseverou. Olha aí, meu Deus, esta família que clama, meu Pai, que pede. Que invoca, meu Pai, o Teu santo nome. Tudo que pedires a Deus crendo, o Senhor nos daria. Entrega, meu Pai, esta chave. Abre esta porta, meu Pai. Transforma, meu Deus, agora, a vida desta pessoa, meu Pai, que estava em uma situação tão delicada. Meu Deus, problemas familiares. Problemas, meu Pai, mas problemas. Ela não sabe mais o que fazer. Atende, meu Deus, agora, o pedido deste homem, que está mandando o Senhor, através do WhatsApp, através do meu Pai, do Facebook, e através do YouTube também. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. É o Senhor que sonda o nosso deitar, o nosso levantar. É o Senhor que sonda a vida do homem, a vida da mulher, meu Pai. Independente da situação, o Senhor continua, sendo o mesmo ontem, hoje será eternamente. Oh, meu Deus, faz, Senhor, em prol deste povo, que está perseverando através da campanha. Faz, meu Pai, através da oração, Senhor, o grande milagre acontecer agora, por intermédio desta oração. Oh, atende, meu Deus, o pedido de cada um, Senhor, que entrou em um propósito contigo, por intermédio desta grande campanha. Ela não quer mais sofrer. Ele não quer mais sofrer, meu Pai. Ela está debilitada. Meu Deus, deixou de sonhar. Está, meu Pai, à espera de um milagre, que somente o Senhor é que pode trazer. Traga, meu Deus, um milagre para a vida do Teu povo que clama. Traga, meu Deus, um grande milagre para a vida do Teu povo que pede, meu Pai. Ingançavelmente estão crendo, meu Deus, que o Senhor é o Deus que responde. O Senhor é o Deus que atende. Atende, meu Deus, o clamor desta família, meu Pai, que está no mesmo propósito comigo. São muitas pessoas, meu Pai, que assumiram este compromisso de orar, este compromisso de clamar, este compromisso de buscar a Tua face enquanto se pode achar. Eu creio, meu Deus, que neste momento em que nós estamos orando, meu Pai, o Senhor já está rompendo as muralhas existentes. Eu tenho certeza, meu Pai, que neste momento de oração, o Senhor já está fazendo algo novo, meu Pai, acontecer na vida deste povo que está mandando os seus pedidos de oração. Alcança, meu Deus, agora esta vida, meu Pai, que vai ser resgatada pelo Senhor, nesta grande concentração, o dia do resgate. Meu Deus e meu Pai, são muitas vidas que dependem de um milagre. São muitas vidas que necessitam de um milagre. São muitas vidas, meu Pai, que não estão suportando mais e estão clamando juntamente comigo. Estão buscando juntamente comigo, meu Pai, neste momento de oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de cada serva, o pedido, meu Pai, é do teu povo, meu Deus, que incansavelmente estão orando juntamente comigo. É o Brasil orando, meu Pai, é o mundo orando, meu Pai, é o teu povo orando, meu Pai, é a tua igreja orando, meu Pai. Atende, meu Deus, e responde, atende, meu Deus, e garante o teu grande milagre. Atende, meu Deus, e honra, atende, meu Deus, e muda, Senhor, muda a trajetória desta pessoa, transformando, meu Pai, a situação de vida que ele está vivendo, a situação de vida que ela está vivendo, meu Pai, derramando lágrimas nos teus pés, meu Deus, este encontro que nós estamos tendo todos os dias, meu Pai, que venha produzir milagres extraordinários, que venha trazer, meu Pai, milagres extraordinários para a vida daquele que clama, clamas a mim, e responder-te, ei, é o que diz a tua palavra. Atende, meu Deus, agora, a oração do teu povo, meu Pai, atende, meu Deus, agora, a oração da tua igreja, atende, meu Deus, agora, a oração daquele que clama, a oração daquele que pede, a oração daquele que invoca, meu Pai, o teu santo nome, e é por intermédio desta oração, ó, que eu creio, meu Pai, que coisas grandes o Senhor já está fazendo, eu creio, meu Pai, que é por intermédio desta oração, ó, que o Senhor já está movendo as tuas mãos poderosas, suplicamos a um Deus que responde, suplicamos a um Deus que atende, suplicamos a um Deus que faz, pedimos a um Deus que rompe muralhas, e honra aquele que clama, honra, meu Pai, meu Deus, a perseverança deste povo, honra a pessoa dentro de um presídio, meu Deus, com a liberdade privada, meu Pai, Ele está orando juntamente comigo, Ele está clamando, meu Pai, porque Ele sabe que tu és o advogado dos advogados, é o Senhor que revoga, meu Pai, aquilo que foi sentenciado, é o Senhor que revoga, meu Pai, aquilo que foi decretado pelo homem, o Senhor rompe, meu Deus, neste momento, através da oração, ó, através do grande clamor, através da grande súplica, através, meu Pai, da intercessão, ó, entra, meu Deus, com providência, entra, meu Deus, neste momento, e responde, meu Pai, o clamor de cada servo, o clamor de cada mulher, o clamor de cada homem, o clamor do teu povo, meu Pai, que persevera, meu Deus, de dia e de noite, através da oração, ó, meu Deus, é 21 dias orando, é 21 dias clamando, é 21 dias invocando, o teu nome, meu Pai, é, meu Deus, eu não peço nada pra mim, é, tudo que eu peço é para o teu povo, atende, meu Deus, a oração, ó, do teu povo que clama comigo, atende, meu Deus, a oração, ó, do teu povo que suplica comigo, atende, meu Deus, a oração, ó, do teu povo, meu Pai, é, que incansavelmente, está orando de manhã, de tarde e de noite, meu Pai, é, estão suplicando, neste momento de oração, ó, que lindo, meu Pai, é, é contemplar esta família, meu Deus, este adolescente, este jovem, meu Pai, é, orando juntamente comigo, que lindo, meu Pai, é, é, contemplar, Senhor, este povo, meu Deus, de joelhos dobrado, que lindo, meu Pai, é, é, contemplar a tua igreja, perseverando e clamando, pela salvação das almas, a salvação das almas, meu Pai, é, é, prioridade, é, a libertação das almas, é, prioridade, meu Pai, é, salva, meu Deus, esta pessoa, que está dentro do presídio, dentro de um hospital, meu Pai, é, até mesmo dentro da sua própria casa, entre a vida, e a morte, meu Pai, é, eu creio, meu Deus, que como o Senhor, chegou, meu Deus, com a vida, e encontrou com a viúva de Nain, o Senhor está encontrando, com este homem que ora comigo, com este povo que ora comigo, meu Pai, é, este povo que clama, este povo que busca, este povo que pede, meu Pai, é, que lindo, Senhor, a tuas mãos estendida, trazendo vitória para o teu povo, meu Deus, faz, Senhor, agora, neste momento de oração, Senhor, algo grande, meu Deus, em prol, daqueles que estão doentes, daqueles que estão necessitados, de um milagre que somente, o Senhor é que pode, meu Pai, é, trazer como vitória, restaura, meu Deus, a fé, restaura, meu Deus, a família, restaura, meu Deus, os sonhos, restaura, Senhor, neste momento, meu Pai, é, esta pessoa que está, Senhor, até mesmo sem força para orar, ela está sem força para vir para a tua casa, ela está sem força para aclamar, eu creio, meu Pai, que por intermédio desta campanha, o Senhor renovará o teu povo, o Senhor salvará o teu povo, o Senhor libertará o teu povo, o Senhor vai transformar, a situação de vida, que o teu povo está vivendo, salva, meu Pai, liberta, meu Pai, como diz a tua palavra, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós que servimos a Deus, confiamos no Senhor que fez os céus e a terra, meu Deus, move as tuas mãos neste momento, meu Pai, move as tuas mãos neste dia, move as tuas mãos agora, meu Pai, e rompe, meu Deus, os laços do inimigo, quebra todo atrapalho de Satanás, quebra, meu Pai, todo embaraço diabólico, maligno e satânico, meu Pai, que tem lutado contra a vida deste homem, meu Deus, esta pessoa, Senhor, que está dizendo, que não deseja mais viver, a vida que está vivendo, ela não deseja, meu Pai, a vida que ela estava vivendo, nem mesmo para o seu pior inimigo, é uma vida destruída, era uma vida, meu Pai, agora, através da oração, rompe, meu Deus, os laços do inimigo, rompe, meu Pai, os laços do adversário, rompe, meu Deus, os laços de Satanás, meu Pai, e decreta o teu grande milagre, conceda, meu Deus, esta bênção, conceda, meu Deus, esta vitória, conceda, meu Deus, este livramento, conceda, meu Pai, para a vida, a vida de cada um, meu Pai, que está perseverando, neste momento de oração, pedindo, Senhor, a tua misericórdia, atende, meu Deus, a oração, do teu povo, que está aflito, atende, meu Deus, a oração, do teu povo, que está necessitado, atende, meu Deus, a oração, do teu povo, meu Pai, que grita por socorro, meu Pai, quantas vidas, Senhor, que tem medo da noite, quantas vidas, que vive, a base de remédios, meu Pai, quantas vidas, meu Deus, que estão vivendo, a base de remédios, a base de calmante, mas eu creio, meu Deus, que agora, por intermédio da oração, o Senhor já está, meu Pai, atendendo e trazendo vitória, atende, meu Deus, o pedido, atende, meu Deus, o clamor, atende, meu Deus, a súplica, atende, meu Deus, agora, cada vida, que está orando comigo, cada vida, que está clamando comigo, meu Pai, é por intermédio, da oração, ela entendeu, Senhor, que a oração, de um justo, pode muito, em seus efeitos, vai ao encontro, meu Pai, desta família, Senhor, que está intercedendo, meu Deus, agora, por um parente, por um amigo, esta pessoa, meu Pai, que foi vítima, da Covid-19, ela carrega, sequelas, e mais sequelas, meu Pai, ela não aguenta mais, Senhor, meu Deus, é falta de ar, é problemas respiratórios, é as forças, das pernas, meu Pai, renova, meu Deus, a saúde, e trabalha, de uma forma especial, conceda, este milagre, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus. Aí está, queridos irmãos, a oração que move, as mãos de Deus. Glória a Deus, aí está, queridos irmãos, mais um dia, desta grande campanha, dos 21 dias, de Daniel, você já pode, neste momento, já compartilhar, enviar aos teus amigos, e se inscrever no canal, enviar para o maior número, de pessoas, que você possa enviar, a mão do Todo Poderoso, já começou, está, estendida, para garantir, o milagre, para a sua vida, e com toda certeza, vai ter testemunho, gigantesco, que você nunca testemunhou, na sua vida, você vai testemunhar, eu senti aqui, a mão de Deus tocando, eu senti aqui, a mão de Deus curando, e você, meu irmão, minha irmã, compartilhe agora mesmo, já se inscreve no canal, não se esqueça, é domingo, já estamos na última semana, desta campanha, é domingo, domingo, vai ser a entrega, desta campanha, um dia com Deus, evangelista, Maria Lorena, presença já confirmada, conosco, aqui no Rio de Janeiro, vai orar, e milagres, vai acontecer, e você vai ver de perto, a mão de Deus, tocando, em você, que Deus abençoe, a vida de cada um, não sai daí não, porque daqui a pouquinho, a oração, dos 21 dias, de Daniel, foi bênção, na sua vida, esta oração, vai ser bênção, na vida de mais alguém, compartilhe, hoje é domingo, um dia do grande milagre, das mãos de Deus, na palma, das suas mãos, não sai, mas sai. Não sai,